Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que bom estarmos aqui para refletirmos sobre o Evangelho desta sexta-feira, continuação do Sermão da Montanha, tão importante para nós e conhecido pelas bem-aventuranças, mas não menos importante por estas páginas que seguem na leitura do Evangelho semanal durante esta semana e na próxima. Conhecemos aqui no Sermão da Montanha o resumo daquilo que é mais importante ao coração de Jesus, aquilo que Ele nos diz para renovar toda a instituição do Antigo Testamento e hoje Ele nos cita um mandamento antigo. Ouviste-se que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. E Ele mesmo diz, Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela no seu coração. Jesus diz, a sua intenção te leva a pecar. Assim, sendo o pecado, ele não acontece só na hora do ato, mas ele já acontece quando o homem a consente no seu coração. Queridos irmãos, devemos ter uma arte, uma nobre arte, cultivar a arte de purificar os nossos corações contra todos os pensamentos maus, de maneira muito especial da ira, da gula, da inveja, da soberba, da avareza, da preguiça, da luxúria e de todos os pecados que achamos que são pequenos, mas que poluem o nosso coração e nos levam a ter ações muito erradas. Jesus, inclusive, nos coloca o princípio de que é necessário, é importante renunciar até a coisas que para nós são importantes, como aqui Ele cita, a mão direita, o olho direito. Mas não é o caso aqui de cortarmos a nossa mão, arrancarmos o nosso olho, entendamos o que Jesus quer nos dizer. Ele nos diz, é melhor privar-se de algo para você importante para ganhar o reino dos céus do que tendo uma mão, tendo um olho e ir para o inferno. Queridos irmãos, que o Espírito Santo nos dê a graça de purificar o nosso coração, nos ensine a amarmos mais. Quem muito ama, não peca. Quem ama de verdade, afasta-se do pecado. Mas para chegarmos a este amor puro, é necessário purificarmos, muitas vezes, as intenções do nosso coração. Que Deus abençoe este teu dia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.